O que eu vou te falar agora, se você fizer, vai te diferenciar de todas as mulheres que aquele homem já viu. Quando os homens encontram aquela pessoa especial, e você quer ser ela, certo? Aquela pessoa que eles sabem que é diferente de todas as outras que eles já conheceram na vida, há uma maneira particular, muito comum, de os homens descreverem essa experiência. Eu tive provavelmente seis amigos na minha vida, ou melhores amigos, né? Que conheceram essa pessoa, essa mulher. E quando começaram a descrever ela, foi tipo, cara, essa mulher é diferente. E quase sempre acaba sendo a pessoa certa pra eles. E a maneira como eles descrevem é mais ou menos assim. Olha só, cara, é, ô, cara, ela é diferente de todas as outras que eu já conheci. E tá com ela é simplesmente, sei lá, é leve, sabe? É como sentir paz, não tem pressão, é como se eu estivesse em casa com ela, quando eu tô com ela, sabe? É muito tranquilo. Então, ao analisar isso, essa sensação de paz, de lá que o homem sente, é o que ele procura. Cria uma experiência irresistível. Ele pensa, ó, ó, que experiência diferente de tudo que eu já tive. Bem, pra ajudar nisso, eu vou revelar pra você cinco atributos que você pode ter, né? Que se você intensificar eles, vai trazer uma experiência massa pra ele. E vai fazer ele te ver como essa mulher. O primeiro é a possibilidade positiva. Isso é sobre a importância de focar nas possibilidades positivas de um relacionamento. Tudo que dá errado pode ser visto de duas formas. Trágico ou alguma coisa boa. Nos filmes de Hollywood, é preciso fazer várias tomadas até uma dar certo. Por isso que existem tais erros de gravação. Eu, por exemplo, sou fã do Jack Chan, né? Ele teve uma ótima ideia de mostrar os erros de gravação. Os assistentes dele no set, né? A forma como ele se machucava, era divertida e legal de ver. Então, usa suas feridas pra criar algo bom. Hoje, quando eu conto minhas frustrações amorosas nas minhas palestras, né? O pessoal ri, mas na hora foi frustrante. Como, por exemplo, o dia que eu me afoguei no chuveiro tentando chupar uma mulher. Isso mesmo, já aconteceu comigo. A segunda coisa é estar presente pro momento. A capacidade de estar presente, de esfrutar do momento atual, né? É destacada como uma qualidade atraente pro homem. Quando um casal sai de férias, em vez de se concentrar apenas nas tarefas, e o que vai ser do futuro de vocês, conversar sobre o que iriam fazer no futuro, você pode ser a mulher que ajuda o teu parceiro a relaxar e aproveitar o momento. Não de ficar pensando no que eles vão fazer no futuro, entende? O terceiro é a autoaceitação de si mesmo. A autoaceitação é fundamental pra criar um ambiente de paz e aceitação no relacionamento. Amar e aceitar a si mesma reduz a autocrítica e cria um espaço pra ambos os parceiros poderem se sentir confortáveis e autênticos, sabe? Nada é mais chato do que uma mulher que se autodeprecia. Ah, eu tô feia. Ah, eu tô com isso. Eu tô com aquilo. Nada é mais chato do que um homem do que isso. E também tem a confiabilidade, que é a capacidade de cumprir o que promete. Porque isso é essencial pra construir a confiança no relacionamento. É essencial entender a importância pra ser uma pessoa em quem o parceiro pode confiar. O que todo homem mais quer na vida é uma relação em que ele tem certeza que a mulher dele é leal. Outra coisa importante é engajar na diversão. Por fim, o conselho que o homem busca na vida é a alegria e a diversão de vida. Isso começa com não levar tudo tão sério. Encontrar motivos pra desfrutar juntos das situações. Homens adoram mulheres leves, que não levam a vida tão a sério. Leva a relação a sério, relaxa. Tudo que é ruim pode ser visto de alguma maneira divertida e boa. Isso pro homem é algo leve. O homem procura uma mulher leve, não uma mulher que só se autodeprecia, uma mulher que só cobra, só pensa no futuro, é que deixa leve, faz ele relaxar. Amiga, se você tá com problemas dentro do relacionamento, eu tenho uma orientação pra te dar. Recomendo que você clique na descrição do vídeo ou nos comentários no primeiro link. Você vai ver um link ali, onde eu vou te indicar a fazer a assinatura do meu material Método Felizes Pra Sempre. Dentro desse material eu te explico como será a mulher que todo homem sonha dentro de um relacionamento. Como agir com o marido, como agir com o namorado, quando ele pisa na bola, quando ele te chateia. Tem mulher que não sabe agir, acaba brigando, o marido se afasta, ou ele termina e aí depois ela se desespera. O que eu faço agora, Diego? Clica ali agora pra eu ter a minha mentoria particular em vídeo, pra eu realmente te ensinar a forma certa de como agir. Te mostrar como faz com que o homem vá atrás de você, ao invés de você ficar desesperada em perder ele. Quer ter a orientação certa e parar de errar? Clica ali agora que eu vou te dar a oportunidade de ter acesso ao Método Felizes Pra Sempre.